Estou aqui porque eu cometi um delito de tráfico, estou preso há 4 anos e 11 meses. De 8 meses pra cá, mais ou menos, eu aprendi o crochê. Através até mesmo do crochê, eu creio que eu tenho uma chance de mudar de vida e eu quero abraçar essa oportunidade com toda a minha força. Cada ponto que a gente aprende, cada agulhada que a gente dá, é uma experiência melhor e quando a gente termina um trabalho, dá uma alegria, uma felicidade, tipo um... Eu mesmo, antes de eu começar a fazer o crochê, realmente achava que era pra mulher, era pra velho, mas depois que eu comecei a fazer, eu vi que não era nada disso, era coisa da minha mente, né? É um preconceito que eu tinha criado dentro de mim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o sexo da pessoa. O que tem a ver é a inspiração, a esperança.